Josué, você se inseriu no mercado da consultoria ambiental trabalhando com fauna depois de aplicar as técnicas do mecanismo IRF? Sim, com certeza. O mecanismo IRF foi um divisor de águas na minha carreira. Com certeza, depois que... Eu participei da missão, né? No início, ali, quando vocês abriram a pré-inscrição. Eu participei da missão, e desde a missão, desde as lives, eu já venho aplicando ali o mecanismo 555.5. Eu já venho trabalhando ali dentro do tripé do mecanismo de oportunidades infinitas, né? O tripé metodológico que vocês apresentam pra gente lá. Muito legal. Bacana. Bacana. E pra quem não entendeu esses números que o Josué falou, o processo 555.5, ele faz parte da fase 3 do mecanismo IRF. Porque o mecanismo, ele tem três fases, e a terceira é a inserção no mercado através do 555.5. E, Josué, depois de quanto tempo, assim... Em quanto tempo aplicando o mecanismo IRF, você conseguiu se inserir no mercado trabalhando com fauna? Olha, de forma remunerada, foi em média 60 dias. Mas logo nas primeiras semanas, quando eu comecei a aplicar o mecanismo, já apareceu alguns trabalhos voluntários aqui pra Secretaria do Meio Ambiente, no município onde eu trabalho, que foi o... vamos dizer assim, foi o carro-chefe, né? Foi o que abre as portas pra gente fazer o network que nós temos hoje. E foi a partir desse trabalho voluntário que eu realizei pra prefeitura, no qual hoje eu tô com um resultado legal, bacana. A nossa consultoria ambiental tá montada, tá me formando em equipe, e vamos pra cima, né? Bacana, a gente vai entender mais sobre isso aí ao longo do bate-papo. Tamo junto. Maneiríssimo, Josué. Cara, seja bem-vindo. Feliz demais de você estar aqui pra poder compartilhar teu resultado, né? Enfim. Isso pra gente é muito importante, cara. Acredito que é a fase mais importante aí do mecanismo IRF ao vivo. Deu uma destravada aqui. Tranquilo. E essa é a parte que a gente mais gosta de fazer, né? De todo o mecanismo. Quando ele foi criado, a gente nem pensava que ia produzir esses resultados aí que estão acontecendo. E você hoje é um resultado. E eu queria entender um pouquinho mais quem é o Josué pra você contar um pouquinho dessa história pra gente. Eu sou licenciado em Ciências Biológicas. Eu moro no interior de Goiás. A gente mora em Anicuns. Estudei aqui pela Universidade Estadual. Fiz ali a licenciatura em Ciências Biológicas. E desde a graduação, eu sempre gostei muito da área da falca. E como todo, quase todo, né? Biólogo que faz licenciatura, eu acabei terminando a universidade já empregado como professor. e me mantive nessa zona de conforto aí. Eu terminei em 2018. Falei grau 2019. Me mantive nessa zona de conforto até que eu cheguei num ponto e pensei, falei assim, olha, nessa carreira que eu tô, eu não vou muito mais além do que isso. Na docência. Meio que eu cheguei no teto que a gente consegue dentro da área da docência. E sempre aquele desejo interno de trabalhar com fauna, de trabalhar no mato, né? Propriamente dito ali, inserido, podendo contribuir pra práticas sustentáveis, podendo colaborar com a preservação de espécies, podendo ajudar na conservação da nossa fauna que é tão exuberante, né? Nossa fauna muito linda e que merece pessoas que realmente se preocupam e trabalham pra que os procedimentos, os estudos, eles sejam feitos de forma correta. Então, eu vou te perguntar, pelo que você me disse até agora, no seu primeiro mês de empresa aberta, você assinou 100 mil reais em contratos? Positivo.